Joguei nas mãos de Deus o meu destino incerto Não quero ser mais o certo, não quero ser o esperto Que no pé ou na cinta diz que pode que faz Que a qualquer hora é só mais um que jaz Mal exemplo pros moleque que a qualquer hora É espelho que a ele cresce, não esquece Vai descobrir sozinho seu destino, seu caminho Só mais uma prece, só mais uma febre Intitulada quem está, não esquece É imagem repetida, mais uma despedida, mais um adeus Em nome do Pai do Filho, Espírito Santo, amém Maldito aquele que fizeram que o cego erre no caminho Companhias incertas, várias festas Muitos me desprezam, me detestam Minas que não prestam, que me testam Faço os que por mim agora rezam Todos contra todos Estou batendo de samba, sobreviver numa revolta de loucos Meu Deus, o meu destino está em suas mãos Qual será o meu futuro, onde está a minha razão? Não quero me perder no meio da multidão Porque nas mãos de Deus, só ele me salvará Jogue nas mãos de Deus Jogue nas mãos de Deus Só ele me salvará Jogue nas mãos de Deus Jogue nas mãos de Deus Só ele me salvará Jogue nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Só ele me salvará Deus abençoe minha família, pois não mais sigo só Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes, sem pena e sem dó Mesmo que seja na estrada da dor, menos na estrada do pó Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há onde passa Existem muitos que estão a rezar Seus pecados não conseguem mais pagar Nem parcelado, nem no crédito Venderam sua alma da merda do inferno E de lá não vão sair, e de lá não vão fugir Infelizmente descobriram o caminho do fim Infelizmente é assim Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Eis que Deus ressalva com a sua força Quem ensina com o filho Pony Sixpence O destruidor, o estalho é junto de ti Guarda tua fortaleza Seja forte, irmão Lute, não ir pra cabeça A caminhada te oferece De dez em de cem Pra sobreviver esse pé Pra sobreviver no mundão Se tem que ser o Sixpence Joguei nas mãos de Deus Só ele me salvará Joguei nas mãos de Deus Só ele me salvará Joguei nas mãos de Deus Joguei nas mãos de Deus Joguei nas mãos de Deus Só ele me salvará Joguei nas mãos de Deus Joguei nas mãos de Deus Só ele me salvará Joguei nas mãos de Deus Só ele me salvará Coelho do Salvador Amém.